E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Então galera, hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí sobre outro celular novo que eu comprei. Então se trata desse celular aqui. Eu comprei ele pela AliExpress. Eu compro muitos produtos desse aplicativo, desse site. Ó, então ele demorou um mês e pouco porque ficou travado na Receita Federal. Fui taxado de novo. Então, é difícil passar uma coisa que você importa, passar pela Receita Federal e eles não taxarem. Principalmente o celular, né? O celular é... Só se for um celular, valor muito baixo para eles não taxarem. Esse celular custou... É... 517 reais. É barato. É... Ele é um celular da marca Octel K9 Pro. Eu tinha um Octel, tem um vídeo aí no meu canal. É o K9 só. O modelo mais antigo. Esse aqui é o K9 Pro. É o modelo mais atual deles. Assim, dessa... Modelo, né? E ele vem nessa embalagem. Esse aqui eu já abri antes para ver, né? Para ver se está quebrado ou não, né? Graças a Deus não está, né? Então, ele vem aqui. Eu abri para me olhar, né? Porque... Se tiver, eu já me vi de volta rapidinho de novo, né? Eu vou deixar do lado aqui. Embalagem. Ele vem enrolado nesse isopor. Vem enroladinho aqui. E a caixinha é igual ao do outro. Ó, o isopor bem grande. A caixinha é igual ao do outro mesmo. Eu gostei dessa marca. Octel. Ele é chinês. É comprado direto da China. Ó, a caixinha é alaranjadinha. Bonitinha. Ó. Então, vamos ver o que vem na caixa. Vem a agulhinha aqui de cara. De tirar é chip, cartão de memória. Eu não abri isso aqui ainda. Vou abrir agora na frente de vocês. Na frente do vídeo. É só manual que estava aqui, na verdade. K9 Pro. Descrito no manual aqui, ó. K9 Pro. Eu vou deixar de lado isso aqui, né. E... Acho que eu vou... Ligar ele. Vou configurar sem chip mesmo, né. Não vou pôr chip agora. Só pra demonstrar pra vocês o funcionamento dele, né. Deixar de lado. Aqui. Ó o que vem na caixa. Não vem nada, na verdade. O cabo... USB. Tipo C, né. Esse é, né. Mas daquilo o Tecnic Camel não é ainda. Ó o carregadorzinho dele. Não sei se é turbo, mas acho que é. Porque a bateria desse lar é 5.000 mAh. Creio que seja turbo. 10 watts. É, tá marcando ali. É, não é tão turbo, mas... É, já é considerado turbo, né. Vou deixar aqui de lado. E aqui tá a fera. Aqui tá ele. Vem na embaladinha. Já veio... Embalado, já veio... Dentro da... Dentro da... Já veio dentro da capinha. Capinha já veio nele, montado já. Olha, ele é 3, 4 câmeras. É que é esse câmeras lá, tal. É um grande angular, foco, não sei o que. E vem essa câmera... Pequenininha aqui, que fala Matrix... Câmera. E ele vem cá... Vem os... Destaque aqui, né. Falando. É 13 megapixels. A da frente é 8. Ele é octa-core. Processador. Tela 6.9... 6.95. Tela boa. Por isso que eu quis. Porque não é muito... Nem muito grande, nem muito pequeno. Bateria de 5.5 mAh. Charge... 2... Amperes. 2...5V... Não sei o que lá. É 4 gigas de RAM. 64... 64... De memória interna. Aí o... A biometria aqui, ó. Desse. Não é mais atrás. Não é mais, ó. Pode ver. A biometria é do lado, aqui no botão. O botão Power. Que eu... É o... Coisas facial, né. Reconhecimento facial ali. Destrava a tela. E esse aqui eu não sei. Três pontinho aqui. Não sei pra que serve. Vamos tirar essa capinha. Vamos mostrar no material dele. Ver como é que ele é, mais ou menos. Né. Ó. É um preto brilhante, ó. Aqui tá com... Com papelzinho protetor. Eu nem vou tirar. Tá escrito o octel aqui. As três câmeras. É bem parecido com o Samsung, né. Esse modelo aqui de câmera aqui. E do lado aqui... Que que é isso? Que eu não sei. Que que é isso? Pra que que serve? Esse aqui é botão subir... Volume... Baixar volume. E aqui é o botão Power. Com a biometria junto. Esse aqui já é a câmera. É a câmera... Infinity, ó. É do lado. O lado falando aqui, ó. E o carregador... Tipo C. O lado falando aqui... Acho que não é dois, não. Não sei se é dois. É um... É só enfeite. Vou tirar esse plástico. Vamos ver. Ele vem com aquela pelíquia de plástico. Certeza. É esse plástico. Tirei. Ó, vem com a película de plástico. Então... Então vamos ligar ele se tiver com carga, né. Na bateria. Esse tá com carga. Olha lá, já apareceu. Octel. Esperar ele iniciar. A câmera desses octel é muito boa. Câmera é boa. Câmera é boa. A imagem é boa. Eu gostei dessa marca. Daí eu acabei vendendo o outro, né. Que nem eu falei no vídeo. E esse aqui é uma marca... É o... É o modelo mais novo. Esse aqui é o modelo... Esse aqui é o modelo... Esse aqui é o modelo... O K9 Pro. Eu vou configurar ele, né. E já volto com ele configuradinho, tá bom? Vou dar... Fazer essa configuração dele aqui básica. E já volto. Ó, galera. Configuradinho. Ó, que coisa linda essa tela, ó. Ó, que coisa linda. Eu não sei que Android que ele é. Eu não sei que Android que ele é. Mas é uma tela muito bonita. Bem brilhante. Sobre... Vamos ver se eu acho que o Android dele... 11. É Android 11 já. Opa, tá bom. Se quer armar antigo, não. Android 11. Se quer novo, 10. Mas é o 11 já. Ó, ele é tela... Infinity, ó. É aproveitamento total. Da frente dele. Tela não. É câmera Infinity, ó. Ó, é bem bonito. Vamos ver se a câmera é boa. Vamos ver onde tá a câmera. A câmera tá aqui. Sempre é boa a câmera dessa marca de celular. Vou botar uma foto pra ver. Ó, tem vários tipos. Tem macro... Void Angler... Que é os modos, né? Da câmera. Panorama... Inteligente... Inteligente... Screen... Pro... Mode... Beauty... Blur... Vários modos aqui. Até pra voltar é demorado. É demorado. Deixar normalzinho aqui. Vamos ver a da frente. Vamos mudar. Ver meu rostinho aqui. É isso aí, galera. Então, esse foi o celular novo que eu comprei. É o Octel K9 Pro. É o Octel K9 Pro. Eu recomendo, né? Pra quem quer um celular barato. Só R$ 517,00. Mais R$ 106,00 de taxamento lá da receita, né? Que eles taxaram. Ficou R$ 650,00, vamos dizer assim, quase, né? Tá beleza, tá bom. Ele é um celular de 64GB. E 4GB de RAM. E tela 6.9. É um celular moderno, já. Esse sistema aqui de câmera, né? É o cantinho ali da tela, já. É um celular super moderno, né? Já é. Só que eu tô esquecendo de falar esse detalhe. Eles voltaram com o fone de ouvido P2. O antigo, o modelo anterior desse, era junto aqui, ó. Aí tinha o adaptador pra pôr o fone naquele adaptador lá. E aí, se vocês voltaram pro P2, pro 3,5mm. É isso aí. Então, eu vou pedir pra quem não é inscrito, inscrever no meu canal. Deixa o like e ativa o sino de educações. É muito importante pra quem quer seguir aí meu canal e ver os vídeos e ver o que eu tô fazendo. É só ativar o sino. Notificações. Quando eu fazer um novo vídeo, chega a notificação do teu aparelho. Então, esse foi o vídeo de hoje que eu fiz aí. Que eu fiz aí sobre esse celular novo aqui que eu comprei direto da China, né? Pela Aliexpress. Muito obrigado aí pra quem assistiu o vídeo aí. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.